Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de compra de supermercado para o mês de maio, né? Então, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês uma cesta básica que eu compro, que às vezes eu compro porque eu gosto do valor deles. Tudo isso aqui que eu comprei é no valor de R$280,00 e eles fazem pra mim, pra pagar a primeira, eles fazem duas vezes, né? A primeira eu vou pagar com 47 dias e a segunda, né, mais 30 dias depois que eu pagar a primeira. Então, pra mim vale super a pena, tem algumas coisinhas aqui que pra mim dá pra uns dois meses. Então, eu vou mostrar pra vocês o que vem na sexta e logo em seguida eu mostro pra vocês daí o que eu comprei no supermercado, né? Pra completar, porque daí a minha compra fica bem mais barata e eu vou pagar primeiro só daqui 47 dias, né? Então, dá pra mim usar o dinheiro aí pra mim pagar umas outras coisinhas. Então, vamos lá, gente. Todas as coisas aqui eu já sou acostumada a comprar essa cesta deles e são coisas, assim, de ótima qualidade. Que se vocês verem, principalmente esse arroz. Esse arroz, ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. É o folha azul, aí veio três pacotes de cinco quilos cada. Veio aqui uma latinha de sardinha, veio dois extratos de tomate, eu tenho até mais um ali ainda do mês passado, que eu tô usando pouco essas coisas agora. Então, veio esses dois, veio uma maionese, aí aqui veio também um macarrão desse espaguete, eu tenho ali também ainda um do mês passado. Um macarrão espaguete, uma coisa que eu não costumo comprar, como vocês podem ver nos meus vídeos, mas vem na sexta, ó, dois miúdos. Um macarrão desse aqui, joia, esse é um macarrão aquele, né, ó, cortadinho, tipo os cubinhos. E veio um parafuso também. Aí veio também dez quilos de açúcar, né, que são cinco quilos de açúcar cada pacote. Aí aqui veio, ó, um, dois, três, quatro quilos de feijão. É, veio uma massa de bolo dessa de laranja. E sucos também, né, desse Wilson, de tangerina. É, uma chocolatada desse atalaia. Uma farofa dessa de mandioca tradicional, né, aquela temperada. É, veio um, quinhentas gramas, né, um pacotinho daquele de pipoca. Veio duas gelatinas, essa de maracujá e a outra também é de maracujá. Aí aqui café, veio dois cafés desse aqui mineiro. Esse aqui também é bom, ele não é um café ruim. Aí nós compra mais na compra, né, pra completar. Veio bolacha, veio essas rosquinhas aqui, ó, de leite, que elas são bem gostosinhas. De trigo veio dois quilos, ó, de trigo. É, veio um sal desse tempero completo. Aí veio também um quilo, ó, de sal. Aí aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco litros de óleo. Esse óleo, pra mim, gente, vai dar pra muito tempo. Porque eu tô usando muito pouco óleo mesmo, só pra extrema necessidade, assim, pra frituras. Que eu tô preferindo a banha, né, que é melhor pra saúde, assim, na quantidade certa. É, aqui, de linguiça calabresa, ó, veio três, três desse. Porque, na verdade, vinha só dois. Mas, como a gente não tá tomando refrigerante, eu troquei mais um pelo refrigerante. Então, eles levou o refrigerante. Aí veio três calabresa dessa. Veio uma dúzia de ovos. Aí, aqui, de alimentação, é isso que vem. Aí, de higiene, ó. Veio uma buchinha dessa, pra lavar louça. Veio um bombril desse assolã. Papel higiênico, ó. Veio dois desse, com quatro cada. É de 60 metros. Veio esse amaciante, aí vem uma sanitária dessa aqui. Aí, detergente, veio dois, ó, desse neutro da Alpes. E esse desinfetante aqui, pra uso geral, Alpes de eucalipto, que é muito bom. Eu gosto bastante dele. Aí, o sabão em pó, ó. Veio um quilo desse do Omo, né, que é um sabão em pó também muito bom. Pra mim, eu gosto desse. Ou do brilhante. É o mês retrasado. Eu acho que eu comprei o Tic Saipê. Eu não gostei muito. É, veio uma pasta de dente dessa Sorriso. Veio uma barra de sabão Alpes. E veio um, dois, três, quatro sabonetes desse, ó. Gente, pensa no sabonete cheiroso. É proteína do leite com manteiga de karité. Nossa, esse sabonete é muito cheiroso. Eu nunca tinha visto dele. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no supermercado, né. Eu vou juntar essa compra com a da cesta. Mas a da cesta tem mais ou menos uns quinze dias que eu comprei. Daí eu vou juntar tudo. Então, vamos lá. Eu vou deixar o preço aí na tela, tá. Essa compra eu fiz no Mufato, na cidade vizinha. Aquelas coisas são mais em conta do que aqui. Eu comprei dois leite líder desse desnatado. Comprei um pacote desse, ó, de granola light, de um quilo. Comprei esse pão integral. Comprei aqui dois todes de 800 cada. Ó, dois todes. É, duas sardinhas. Aí aqui tem esse suco, né, de uva, ó, de um litro e meio. Esse é o puro, integral, né. Aí aqui eu comprei um azeite desse galo. Extra virgem. Comprei dois leite condensado desse moça. Dois cremes de leite líder. Aqui comprei uma latinha de milho. Aqui tem dois pacotinhos, ó, de queijo, parmesão ralado. Aí aqui eu comprei só dois, quatro, cinco sucos desse tanque. Que eu tô usando mais só quando vem alguém em casa. Aqui tem um coco ralado. Aí aqui eu comprei três cafés desse paranaense, né. Porque tem três ali ainda, com os que veio da cesta. Aí comprei duas misturas de bolo desse de chocolate da Apt. Eu comprei esse negocinho aqui, ó, de massinha, super massa, pra modelar, com molde. Esse aqui eu comprei pra Ana brincar. Aí eu comprei aqui uma Magic Toast dessa integral, dessa verdinha. Uma dessa aqui, ó, torrada multissereais, também Magic Toast. Aí aqui eu comprei uma bolacha dessa salgada de gergelim. E uma integral, que é creme cracker, né, normal. Comprei aqui duas torradas dessa multigrãos. É, comprei esse biscoito aqui de cereale, né, cookies de aveia. Comprei aqui uma rosquinha dessa da Marilã, de chocolate. Comprei uns pãozinhos de mel desse aqui, ó, de chocolate, que a Ana ama. Aí aqui eu comprei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Seis dessa cereale aqui, ó, aquela sem recheio, né. Eu gosto bastante, as meninas também gostam dela. Aí o meu marido pegou pra ele duas dessa aqui, ó, de tortinhas, né, que ele gosta bastante, de chocolate. Aí aqui eu peguei um muscilão de multissereais pra neném. Peguei uma massa de tapioca de um quilo, já, pra durar mais tempo. É, peguei, eu nem ia comprar macarrão, mas eu comprei mais dois, ó, desse parafuso, que a Maria ama de paixão macarrão. Aí comprei três molhos de tomates aqui, ó, da ajuda. Foi três. Aí comprei aqui duas bandejas de ovos, né, que vem trinta, trinta ovos cada bandeja. Comprei duas. Comprei um ralador desse. Aí eu comprei só batatinha, porque é hortifruti, eu compro no mercadinho aqui na minha cidade mesmo, que é mais em conta. Aí aqui, né, de geladeira, eu comprei, foi alguns desse aqui, ó, batavo. É de abacaxi, comprei um, dois desse de abacaxi. Ele é de cem grama. Aí comprei desse aqui, ó, ele é cento e setenta grama. Comprei dois desse, que ele é de laranja, cenoura e mel. Ó. Aí comprei um desse de coco. Comprei um requeijão light. Comprei três cartelinhas dessa aí de iogurte, ó, da frimeza. Aí aqui eu comprei uma margarina quale de um quilo. Aqui foi duas linguiças calabresas, deu cinco e quarenta e um. Aqui foi presunto, né, deu dez e oitenta e cinco. Aqui foi mussarela. Essa peça aqui, ó, que foi, não tá fatiado, que foi oito e noventa. Bacon, que deu oito e cinquenta. Aí aqui eu comprei dois queijos desse Minas, ó, frescal, que eu gosto bastante dele, que foi um sete e noventa e sete, o outro seis e vinte e quatro. Comprei dois chamitos desse, ó, que vem seis cada. Aí aqui de higiene, gente, eu comprei. Aqui foi uma torrada que foi no chão. Comprei uma fralda dessa Pampers Premium Care pra neném, XG, com trinta e duas. Comprei duas dessas, cinquenta e duas cada. Aí comprei esse papel higiênico aqui com dezesseis. Comprei esse kitzinho de shampoo e condicionador seda pra cabelos cachados. É esse gilete, um kitzinho desse de sabonete, né, duas escovas de dente, absorvente, dois antitranspirantes desse, um sabão em pó brilhante de três quilos. Esse kitzinho aqui que vem três pinhos sol, quatro detergente P, né, que vem esse paquizinho. Cinco litros de queboa, cinco litros de amaciante, dois fardinhos de pá de dente que vem três cada. E um desse aqui de detergente, né, que vem seis. Aqui de carne, gente, eu comprei dois quilos e meio de assém com osso. Aqui foi corte americano, que deu um quilo e duzentos, que foi dezessete e sessenta e três. Esse vinte e um e vinte e dois. E aqui é bisteca paulista, um quilo e seiscentos, que deu vinte e três e vinte e seis. Aqui é pão que meu marido comprou pra tomar café e pão de queijo. E eu comprei só isso mesmo, gente, de carne, porque carne eu compro toda semana, né, e eu tenho ainda carne de porco ali na geladeira. Hortifruti eu também compro por semana. E algumas coisas assim que acabam, sabe, durante o mês eu também vou comprando, durante o mês todo. Então é isso, peço que deixem seu like pra me ajudar na divulgação do canal. E você ainda que não é inscrito, se inscrevam. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.